Tô pra dar um clima E o Renan Tiniz mandará Falta putaria Toda hora é uma diferente Quando uma sai e outra entrou na piroca Toda hora é uma diferente Quando uma sai e outra entrou na piroca Nesse estator moleque tá chato A vizinhança fazendo fofoca Aquela cena né Fazendo tudo que nó gosta Vai devagar na piroca Devagarinho que nó gosta Vai devagar na piroca Devagarinho que nó gosta Vai devagar na piroca Devagarinho que nó gosta As mina tão dançando foda Tá muito louca de dor Vai devagar, vai devagar na piroca Devagarinho que nó gosta As mina tão dançando foda Tá muito louca de dor Eu dei um papo e num vidim Ela arranha nas minhas costas Eu desci mais um pouco Pra língua fiz o que ela gosta Nesse estator moleque tá chato A vizinhança fazendo fofoca Essa Globo não mostra Só pra dar um clima Falta putaria Toda hora é uma diferente Quando uma sai e outra entrou na piroca Toda hora é uma diferente Quando uma sai e outra entrou na piroca Vai ser estator moleque tá chato A vizinhança fazendo fofoca Aquela cena né Fazendo tudo que nó gosta Vai devagar na piroca Devagarinho que nó gosta Vai devagar na piroca Devagarinho que nó gosta As mina tão dançando foda Tá muito louca de dor Vai devagar, vai devagar na piroca Devagarinho que nó gosta As mina tão dançando foda Tá muito louca de dor E o meu papo e num vidim Ela arranha nas minhas costas Eu desci mais um pouco Pra língua fiz o que ela gosta Nesse estator moleque tá chato A vizinhança fazendo fofoca Sá globo não